Essa maravilha de bolinho low-carb cetogênico de abóbora que eu vou te ensinar a fazer no vídeo de hoje. Esse foi um pedido dos nossos seguidores lá no Instagram. Se você não segue a gente, é só seguir arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. E assim você pode ir lá, vai ver nossos conteúdos exclusivos no Instagram, tem sempre receitas que a gente posta por lá, dicas e estratégias exclusivas e você ainda pode pedir receitas pra gente. É claro que você pode pedir aqui nos comentários do YouTube também. E essa receita de bolinho de abóbora foi pedida por lá e por isso que a gente resolveu fazer. Então, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário se você quiser, elogiando, fazendo sua sugestão e vamos pra receita. Bom, fazer o bolinho de caneca de abóbora low-carb é muito fácil. A gente tem aqui 150 gramas de abóbora já descascada, picada em cubos, tá vendo? Aí eu vou adicionar um ovo inteiro. Essa receita é muito parecida com a receita de bolo de cenoura low-carb que a gente tem aqui no canal. E lá a gente faz o bolo de cenoura no forno. Aqui eu vou fazer esse aqui no micro-ondas, mas você poderia fazer no forno também. Aqui eu tenho 80 ml de leite de coco, 80, 90 ml de leite de coco. E tenho também 4 colheres de sopa de óleo de coco, não sei se tá dando pra ver aqui, que dá cerca aí de 40 ml de óleo de coco. Você poderia utilizar manteiga também no lugar do óleo de coco, poderia utilizar creme de leite no lugar do leite de coco. Esse é o leite de coco de garrafinha, aquele que vende no mercado comum mesmo. Não tem nada de especial. Você poderia utilizar o leite de coco caseiro, melhor ainda se for o caseiro. Mas como é uma coisa que não é pra gente comer sempre, não é a base da nossa alimentação, então eu não me preocupo muito com os ingredientes. Uma coisa que eu como de vez em nunca, com certeza é muito melhor do que se fosse a base de farinha de trigo e óleo de soja. E aqui a gente vai agora bater. Pode utilizar o mixer ou o liquidificador. Bom, agora a gente tem uma mistura homogênea aqui e a gente vai adicionar os outros ingredientes. Então eu vou pegar um recipiente aqui pra gente colocar todos os ingredientes. Aqui eu tenho 40 gramas de adoçante xilitol, umas 3 colheres bem cheias de sopa. Vou dar uns entre 30 e 40 gramas. Eu tô usando xilitol, você poderia utilizar o eritritol também. O eritritol é um pouquinho mais fraco, aí você colocaria um pouco mais. Recomendo os adoçantes assim sólidos e não líquidos nessa receita, mas você pode tentar com líquido também. Aqui eu tenho uma mistura de farinhas. Eu falo de farinhas low carb em outro vídeo, mas aqui no caso eu tenho essa de cima, que é a farinha de coco com casca, poderia ser farinha de coco branca. Tenho duas colheres bem cheias de sopa, cerca de 24 gramas. Embaixo dela eu tenho farinha de amendoim, você está dando pra ver. Também duas colheres de sopa, cerca de 24 gramas também. E embaixo eu tenho coco ralado, que eu acho que combina bastante coco ralado com abóbora. E aí de coco ralado eu tenho duas colheres de sopa, cerca de 15 gramas mais ou menos. Então, no total você pode utilizar cerca de 50 a 60 gramas de farinha low carb. Poderia ser, por exemplo, só farinha de amêndoas. Não precisa ser esse mix todo que eu tô fazendo. Mas eu acho que ele vai ficar legal com o gosto da abóbora, tá bom? Se você só tiver de coco, pode ser só farinha de coco, cerca de 50 gramas de farinha de coco. Vai ficar legal também. E quem forneceu essas farinhas low carb foi a loja Tudo Low Carb. Você encontra lá as farinhas e os adoçantes com ótimos preços. Tem link aqui na descrição pra você acessar. E aí a gente vai despejar a nossa mistura aqui dentro. Você poderia também estar utilizando liquidificador. Por exemplo, colocar todos os ingredientes lá dentro e bater. Mas às vezes ele não roda tão bem, às vezes fica travando, às vezes não mistura tão legal. Então eu acho que aqui misturar na mão vai ser até mais fácil nesse caso. Ainda mais eu que tô utilizando só um mixer e não um liquidificador. E aí a gente vai misturar bem até ficar homogêneo. Depois vamos adicionar uma colher de sopa de fermento químico. E aí vai ser só colocar em duas canecas e levar ao micro-ondas. Se você não quiser utilizar o micro-ondas, se você não tiver, você pode colocar numa assadeira, numa forminha de bolo e levar ao forno mesmo. Nesse caso eu levaria uma temperatura média, cerca de uns 200, 230 graus Celsius, por cerca de uns 25 a 35 minutos, sempre dando uma olhadinha e fazendo o teste do palitinho. Eu acho que é bem prático usar o micro-ondas, mas a gente já fez a receita do bolo de cenoura, que eu falei que é bem parecida com essa, e utilizamos o forno. E você pode ver lá se você tiver dúvidas. Nessa receita você poderia trocar a abóbora pela cenoura. E se você tem dúvidas se abóbora e cenoura são low-carb ou não, bom, então faltou você ver mais vídeos desse canal, né, que a gente falou bastante já sobre elas. Elas são totalmente low-carb, cerca de 5 a 10 gramas de carboidratos a cada 100 gramas. Então é um alimento bem tranquilo para ser consumido numa dieta low-carb e em pequenas porções até mesmo numa dieta cetogênica. Aqui uma colher de sopa de fermento, misturar bem novamente. Eu vou deixar um texto aqui na descrição, um vídeo, que o Guilherme fala mais sobre a cenoura e a abóbora no contexto de dieta low-carb e cetogênica. Assiste lá se você tiver essa dúvida. Mistura feita, vamos colocar nas canequinhas. Vou dividir metade em cada uma, mais ou menos. Aí a gente vai levar ao micro-ondas por cerca de 3 minutos e meio a 4 minutos, dependendo do seu micro-ondas. Aí você tira, dá uma olhadinha, se ele não estiver firme, você leva mais um pouco ao micro-ondas. E aí depois eu vou te ensinar como fazer uma cobertura super fácil e super gostosa para esses bolhinhos. Como você viu, essa receita é super simples de fazer. Você pode utilizar as farinhas que você tiver em mãos, desde que não seja farinha de aveia ou de arroz, porque essas não são low-carb e não entram na dieta. Você pode utilizar o adoçante que você tiver, eritritol, xilitol, estévia, adoçante em gota, como eu falei, eu não sei se vai funcionar tão bem. Só não pode utilizar adoçantes à base de maltodextrina, como muitos desses adoçantes de forno e fogão que tem por aí. Porque eles não são low-carb, maltodextrina é um carboidrato muito parecido com açúcar, mas ele serve para te enganar porque a legislação permite. Além disso, se você gosta de receitas low-carb e cetogênicas, como essa maravilha, e eu recomendo que você veja também a receita de bolo de cenoura, que eu falei que ia deixar aqui na descrição, também vou deixar na descrição um link para o nosso livro 120 Receitas Low-Carb e Cetogênicas de Sucesso. Todas elas com foto, modo de preparo, porções, quantidade de carboidratos, enfim, além de frete grátis para todo o Brasil. Aqui você vai encontrar receitas de café da manhã, almoço, jantar, lanches, drinks, molhos e outros bolos como esse, inclusive o bolo de cenoura que eu falei. Ainda aqui na descrição, você vai encontrar o link para o nosso vídeo a respeito de farinhas low-carb e também o link para a loja Tudo Low-Carb, onde você encontra adoçantes e farinhas com os melhores preços, todos de qualidade comprovada. Tendo dito tudo isso, vamos experimentar isso daqui. Está com um cheiro maravilhoso. Nossa, eu achei sensacional. Ele ficou bem fofinho, ficou até um pouquinho cremoso, um pouquinho úmido, fofinho, mas úmido. E a combinação de abóbora com coco com chocolate, eu simplesmente adoro. Então, para mim, ficou perfeito. Você poderia utilizar a cenoura no lugar da abóbora, conforme eu falei. Inclusive, isso me lembra que tem outro link na descrição, que é um vídeo que o Guilherme gravou falando justamente a respeito da inserção desses alimentos e de outros alimentos que geram dúvidas nas pessoas que fazem a dieta low-carb e cetogênica. Se você tem essa dúvida, é só clicar no link aqui embaixo. Lembrando que você poderia ter feito essa receita também no forno. E a última informação é que eu vou deixar aqui na descrição a quantidade de carboidratos de cada um desses bolinhos sem a cobertura. Inclusive, essa cobertura eu fiz foi super simples. Eu apenas coloquei num potinho cerca de 50 a 60 gramas de gotas de chocolate 70%, com cerca de 70 gramas também de leite de coco, que foi o que tinha sobrado, né, do que a gente fez o bolinho. E também coloquei cerca de 15 gramas de adoçante xilitol. O coco ralado e o adoçante xilitol também tem lá na Tudo Low Carb. Aí eu levei ao micro-ondas por cerca de 45 segundos. Todos os ingredientes dentro do potinho, levei ao micro-ondas, misturei eles e joguei em cima do nosso bolinho. E ficou super bonito e super gostoso, complementou super bem. É claro que você poderia ter comido apenas o bolinho sem a cobertura. Poderia só ter jogado uma canela, que eu acho que vai super bem com abóbora também. Então é isso. A gente fica por aqui. Que do lado tem um outro vídeo que você vai gostar muito. E ali tem um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Se você já é inscrito, então segue a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, Tudo Por Extêncio. A gente se fala por lá ou no próximo vídeo por aqui. Um forte abraço! Um forte abraço!